Senhoras e senhores, vamos agora para a próxima palestra. O tema é uma conversa sobre ética para gestão pública. O objetivo da palestra é dialogar sobre como a reflexão ética afeta a atuação das pessoas na convivência em sociedade e na prática da gestão pública, como lideranças do serviço público. Para fazer a moderação, temos um profissional formado em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e é diretor da Unidade Central de Recursos Humanos. Queria convidar o Tiago Souza Santos. Como palestrante. Doutor em Direito pela Universidade de Paris e doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, é também professor de ética da Escola de Comunicações e Artes da ECA, na USP. É professor de ética da HSM Educação, consultor de ética da Unesco, professor colunista e conferencista do espaço ética. Gostaria de convidar à mesa o professor Clóvis de Barros Filho. Professor livre docente aposentado do Departamento de Filosofia da USP, professor de Filosofia da Faculdade de São Bento, autor de, entre outros, Bergson, Intuição e Discurso Filosófico, Descartes, a Metafísica da Modernidade, ética e literatura em Sartre, o Humanismo de Sartre, o Conhecimento de Si, Felicidade, dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos. Gostaria de convidar à mesa o professor Franklin Leopoldo Silva. Passo agora a palavra ao Tiago, que vai ancorar o debate. Muito boa noite. Já passamos das seis da tarde e estamos agora encerrando o nosso congresso com a palestra final. Agradeço a todos que nos acompanharam nesses dois dias e que permanecem aqui resistentes, e apesar de todo o cansaço, para esse nosso papo final, essa nossa conversa com a ética. Queria agradecer ao professor Clóvis e ao professor Franklin Leopoldo Silva, por aceitarem o nosso convite de vir aqui falar um pouco de ética. Afinal de contas, sempre que a gente fala de serviço público, um dos temas que vem sempre à mente é a ética. Seja para falar da falta da ética, que precisamos de mais ética no serviço público, que nós precisamos fazer as coisas corretas. E é a partir disso que eu faço a minha primeira pergunta. Vou direcionar primeiramente ao professor Franklin, que está mais próximo, e depois eu passo a palavra para o professor Clóvis, do que é ética. Afinal, já que a gente fala que precisa tanto de ética, que falta tanta ética, o que é ética? Como a gente pode conceituar esse termo? Bom, a ética faz parte da filosofia, então ela é tão difícil de conceituar quanto a filosofia. Mas isso não é necessário. O que menos se precisa fazer com a ética é exatamente defini-la e conceituá-la. Porque ela é uma prática humana e nós sabemos o que ela é ou praticá-la. Não temos que defini-la, temos que praticá-la. Há muitos assuntos acerca dos quais a definição não é importante. Saber o que é não é importante. O conhecimento, do ponto de vista teórico, não é importante. É muito mais importante a prática, a conduta e aquilo que nós fazemos entre nós, conosco mesmo e com os demais. Então a ética é uma prática humana que se define exatamente por essa sua característica de aparecer na conduta humana, de se manifestar nas nossas ações. Então nós sabemos o que é ética quase que intuitivamente quando observamos as pessoas, o comportamento das pessoas. E quando julgamos e avaliamos as nossas possibilidades de agir. Então essa vivência, essa experiência, é muito mais do que um conhecimento teórico e muito mais do que uma definição. E é o que vale em termos éticos, como é o que vale em todas as práticas humanas. E você, professor Colóvis, como você entende a ética? Bom, eu queria começar fazendo uma singela homenagem. Para mim é realmente uma honra e um privilégio estar sentado aqui ao lado do professor Franklin, porque, colega que é da universidade, é uma referência indiscutível de dedicação, de apego pelo ato de ensinar. Eu fui aluno do professor e posso atestar que estamos diante de alguém que merece todas as homenagens. E a hora de homenagear as pessoas é quando elas estão em plena ação, em plena performance. Então, para mim é um grande privilégio ter sido lembrado para compor essa mesa. O professor observou bem, a ética tem uma componente prática que é a sua parte mais visível, mas a ética, ela implica algum tipo de reflexão sobre a prática. Pensamento sobre a vida, sobre a conduta. E eu me permito aqui avançar algumas coisas positivas, conceituais, que me parecem relevantes. Penso mesmo que a ética é uma atividade intelectiva e coletiva. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que a ética é uma grande produção intelectual da qual participa muita gente. e que tem por objeto maior a busca do aperfeiçoamento da convivência. Então, a ética, ela tem uma dimensão de reflexão coletiva e que busca o aperfeiçoamento de uma prática também coletiva. Então, nesse sentido, nós estamos diante de um exemplo de atividade intersubjetiva que vai além das nossas divagações pessoais mais íntimas. No final das contas, a ética é uma excelente oportunidade que temos para que amanhã a nossa convivência supere a de hoje. E isso existe no mundo da vida. Se você observar, se estivéssemos dando essa palestra há 10 anos, certamente nós encontraríamos aqui pessoas fumando, sem o menor problema. Há cinco anos, talvez tivéssemos muitos avisos de proibido fumar, indicando até o número da lei que proíbe fumar em lugares fechados. Mas hoje, nem aviso e nem gente fumando. Temos que admitir que a convivência mudou. E ela não mudou pela intervenção de uma força transcendente qualquer. Ela mudou porque nós deliberamos, nós discutimos, nós argumentamos e chegamos à conclusão que, nesse mundo da vida de carne e osso que nós compartilhamos, em lugares fechados, é melhor que não fume. Agora, veja o que é interessante. E aí eu já interrompo a minha primeira fala. A ética, no fundo, ela tem um grande problema. E esse problema é um certo desajuste entre a convivência que queremos para nós e pretensões particulares, pretensões individuais ou de grupos que atentam contra essa convivência. Então, toda vez que você pretender alguma coisa que exigirá de você uma estratégia, um protocolo, uma conduta que possa agredir o que entendemos pela melhor convivência possível, a ética se torna um problema. Eu saio de casa para ir dar aula lá na ECA? É isso que eu quero fazer. E é isso que a convivência espera de mim. Então, não há aí nenhum desalinhamento. Não há aí nenhum problema. O problema surge quando alguém, com consciência disso, ou não, mas alguém pretende satisfazer um apetite pessoal, uma pretensão pessoal, e isso implicaria numa agressão à convivência. Aí fica fácil perceber que, no final das contas, a ética é uma espécie de triunfo da convivência sobre vidas particulares. É uma espécie de vitória da vontade geral sobre a vontade de cada um. E, nesse sentido, é preciso entender que a ética só tem razão de ser porque temos uma certa liberdade para escolher como queremos conviver. Temos uma certa liberdade para definir para onde queremos ir. Uma certa liberdade para definir que modelo de convivência pretendemos para nós, que princípios pretendemos respeitar. No formigueiro, as formigas interagem, elas convivem também. Mas não há ética no formigueiro. Porque no formigueiro, a ação das formigas é definida inexoravelmente, necessariamente, pelo seu instinto de formiga, pela sua natureza de formiga. Assim, a formiga é escrava do seu instinto. E a convivência entre as formigas também. Então, não há o que aperfeiçoar no formigueiro. O formigueiro é o que é. Agora, no nosso caso, a ética, parte dessa premissa, pode ser diferente do que é. Nada do que é, em termos de convivência, precisa ser do jeito que é. Portanto, está nas nossas mãos a prerrogativa do aperfeiçoamento. Está nas nossas mãos a prerrogativa da busca de uma solução de convivência que supere a de hoje. Então, nesse sentido, eis aí uma proposição de reflexão, que é a minha, no sentido de que não nos limitemos à constatação de como as coisas são, mas que possamos, evidentemente, entender que, no nosso caso, é possível refletir sobre o dever ser, sobre o que poderia ser diferente e que não é, sobre o que poderia ser melhor do que é. E a ética diz respeito a isso. Professor Clóvis, você falou logo no início do exemplo lá de fumar, da proibição de fumar. E isso se iniciou com uma lei. Uma lei que restringiu. E muitas vezes as pessoas ligam a lei à ética. Então, ser ético é cumprir uma lei. A atuação legal fazem a correlação com a ética. E a atuação fora da legalidade está fora da ética. Como que você vê isso? Tem essa relação direta entre o legal e o ético? Bem, antes de mais nada, acreditar que a proibição do fumo em espaços internos tenha começado com a lei é desmerecer tudo o que houve antes da lei. Aliás, toda lei tem esse mérito higienizante. Faz acreditar que nada aconteceu antes. Às vezes, a gente, eu estudei muito a nossa constituinte e o texto constitucional, a força simbólica do texto constitucional, a maneira como a lei é apresentada, a maneira como os constituintes juraram colocando a mão sobre aquele texto considerado sagrado e revestido de grande força simbólica, faz acreditar, digamos, na falta de um processo de elaboração do texto legal que é obviamente marcado pela participação de muita gente, por pontos de vista, por argumentos, uma lei não cai na nossa cabeça como um disco voador ou sai da cartola de um mágico como se não tivesse tido nada antes. Agora, a tua pergunta é excelente, por quê? Porque acreditamos que boa parte dos entendimentos éticos de uma boa convivência se traduzem em leis. Portanto, de certa maneira, podemos dizer que a lei tem de fato a ver com a ética porque a lei confere uma forma própria de manifestação do Estado a certos princípios que são de natureza ética. Mas que fique claro, a ética é infinitamente mais ampla do que a sua dimensão legal e normativa naquilo que se estabelece como lei no ordenamento jurídico vigente. E, ao contrário, muitas normas jurídicas podem ser e devem ser problematizadas a partir de uma reflexão ética. Em outras palavras, temos muita ética que vai além das leis e temos muitas leis que podem ir além de um entendimento ético dominante. Então, acho que com isso eu matizei um pouco a tua reflexão. Professor Franklin, falando um pouco de um tema que também sempre é atribuído nas conversas a respeito da área pública, gestão pública, corrupção. Como que você definiria a corrupção em si a partir de uma reflexão da ética? Como que... Eu acho que, aproveitando isso que o Crovis disse acerca da legalidade do ponto de vista social e histórico, do direito e da ordenação jurídica e da legitimidade ética, a corrupção não é fácil de definir. Porque à medida em que ela vai se tornando sistemática, à medida em que ela vai se incorporando nos costumes, como tem acontecido de forma significativa na nossa história, ela vai adquirindo áreas de legalidade. Ou seja, a moral é sempre alguma coisa derivada de costumes. E os costumes podem incorporar a corrupção. Então, nesse sentido, há meios até de legalizar a corrupção. Daí a importância de fazer a diferença entre a ética e a lei. A ética e a moralidade. Houve momentos na história em que, de maneira muito positiva, se via toda a ética resolvida nas obrigações morais de uma sociedade. Hoje, já não se pensa mais assim, porque a própria experiência desmentiu isso. Ou seja, a experiência ética, como o Crovis falou, ela vai muito além da lei. E é preciso sempre se questionar a legitimidade das leis que, muitas vezes, ao serem elaboradas, não seguem princípios éticos. Então, a questão decisiva é essa. Qual é o valor que está em jogo quando nós queremos entender uma conduta ética? Não é apenas uma conduta legal, não é apenas aquilo que se institui como lei. O exemplo maior que sempre se dá quando se fala disso é que, por exemplo, na época do nazismo, na época de Hitler na Alemanha, todas as medidas terríveis que foram tomadas em relação à morte das pessoas, torturas, holocausto, extermínio, todas elas foram legalizadas. tanto é que aquela famosa resposta que os oficiais presos davam no julgamento, cumpria ordens, cumpria lei, e se não fizesse aquilo, teria ido contra a lei. Então, é muito importante entender essa relatividade da lei e separá-la da ética. A ética e o direito têm uma relação bastante próxima, mas, ao mesmo tempo, não se pode confundi-los. Porque, senão, você perde o valor da conduta ética que é intrínseco independente da lei. Nesse sentido, então, a corrupção só seria definitivamente extirpada se nós tivéssemos uma mudança de condutas éticas e não apenas reformas legais. Ou seja, você não extingue corrupção, reformulando leis ou fazendo leis mais severas ou que punam de maneira mais efetiva a corrupção. Trata-se de um problema ético e a experiência histórica que nós temos é essa. Quanto mais leis você faz para prevenir a corrupção, mais estratégias são também elaboradas no sentido de burlar essas leis. é por isso que o valor ético que é muito mais do que o significado jurídico de uma lei é superior. E já que a gente falou da corrupção se incorporando na nossa moral, Luc Ferri tem uma fala que ele diz que não gosta da indignação porque pressupõe que aquele se indigna sempre com o outro e nunca consigo mesmo e isso dá uma ideia de uma limpeza moral individual. E como que essa corrupção já que ela trouxe aqui para o nosso hábito, para o nosso dia a dia, como que vocês veem isso no dia a dia? Porque às vezes o que a gente nota? O excesso de leis, o excesso de normas faz com que a gente apenas obedeça. E essa contínua obediência torna os nossos hábitos quase como das formigas. e não como uma reflexão sobre inclusive se se deve ter essa obediência ou não. Como que vocês veem isso dentro da discussão ética? Professor Clóvis? Olha, você pede para inserir a corrupção no cotidiano, então eu vou a partir de um exemplo tentar pensar algumas características que possam servir de matéria-prima conceitual. Vamos imaginar um servidor público, um servidor público cuja competência jurídica e atribuição administrativa passa pela aquisição de material escolar. Imaginemos aí para uma rede pública significativa, 50 mil escolas, alguma coisa assim. Esse servidor público, ele tem um poder decisório porque naquela sociedade há mais de um fabricante de material escolar. Portanto, ele exercerá uma escolha em nome de alguém. Ora, que interesses ele deve atender? Ora, evidentemente, ele deve atender aos interesses de quem o colocou ali. No caso do servidor público, dispensa maiores esclarecimentos. Pois, muito bem, esse servidor público, portanto, ele tem essa prerrogativa de escolha legitimada pelo posto que ocupa e isso provavelmente decorre da sua história. Pode ser um concurso público, pode ser uma filiação partidária, um investimento eleitoral significativo, digo, investimento de energia, de participação, de aguerrimento nas disputas políticas e o fato é que é ele que tem esse poder. Muito bem, conforme eu dizia, são vários os fabricantes e imagine que um dos fabricantes tenha pensado assim. Se ele vai deliberar no sentido de atender os interesses da sociedade como um todo e em particular das crianças que vão usar o material escolar, então eu vou adotar uma estratégia que é a de caprichar no material, ou seja, investir na qualidade dos produtos oferecidos. Então, esse é um fabricante. O seu principal concorrente adota uma estratégia diferente. Ele faz uma visita ao servidor. Ele fala da importância da sua decisão, de como a sua decisão impactará o mercado, de como é importante que ele, empresário, triunfe nessa escolha, que ele seja o escolhido. Ele mostra que uma decisão tomada pelo servidor poderá redefinir os caminhos da disputa de mercado daquele segmento. E aí, então, ele oferece ao servidor a mesma quantidade de dinheiro que o primeiro empresário investiu na qualidade do material escolar. Visualizou a cena? Imaginou? Não sei se... Eu sei que é cerebrino. Eu sei que você não está acostumado a isso. Mas, é só para você visualizar, eu estou sendo detalhista. Então, aí, esse servidor se deixa sensibilizar por essa abordagem e ele, então, muda de critério. Para a escolha é preciso um critério. Não é? O critério antes era o critério de beneficiar a sociedade e não é muito difícil comprar o melhor material escolar pelo menor preço possível. E agora, ele muda de critério no sentido de atender ao segundo fabricante de material escolar que propõe aquela abordagem. Muito bem, como o professor Franklin observou, no ano seguinte, vai ter compra de material escolar de novo e é bem bacana porque agora o fabricante já sabe quem procurar e o servidor já espera a abordagem. Então, os dois ficam amigos, estabelece-se uma parceria, uma parceria. As teorias da administração tem umas que diz uma relação é boa quando ela é win-win, que quer dizer ganha-ganha. Toda vez que tem alguma coisa em inglês pode parar para pensar estão querendo te enganar. Win-win. Ganha-ganha. Ué, aí é win-win. O servidor público teve um aumento dos seus vencimentos que permitiu redefinir a sua vida. As crianças foram para uma escola melhor, ele mudou de bairro, ele comprou carro branco agora desses grandes, ele viaja agora só em classe executiva porque de econômica ninguém merece. ele falava e o então houve um ganho houve um ganho e o empresário esse que abordou esse então nossa esse enfiou o pé na jaca agora é win-win sifu é a é a nova teoria oriental não é? E você se perguntará quem é o sifu? O primeiro sifu é o empresário que investiu na qualidade olha que ingenuidade investir na qualidade de material escolar para atender melhor as crianças que ingenuidade esse faliu as crianças usarão um material de pior qualidade e esses dois se deram muito bem e aquela relação se estabelece e sabe o que acontece? Ela vira um hábito mesmo um costume de tal maneira que se algum outro empresário quiser entrar nesse mercado sabe o que vão dizer a ele? olha cuidado ali funciona sim não tem outro jeito então é uma realidade que se estabelece que se consagra que se legitima na tradição e aí e aí você se perguntará por que chamará corrupção? eu não sei é é é mas para mim é muito claro você tem colaboração labor com mais de um coabitação habitação com mais de um cooperação operação com mais de um corrupção é isso é destruição é 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 caminhar para a morte através da ação de mais de um é e você vai dizer o que está sendo destruído? o tecido social o que está sendo destruído? a confiança nas instituições o que está sendo destruído? a confiança nas pessoas e aí é claro é é é isso eu eu insisto se legitima porque as relações de corrupção raramente se esgotam numa única operação e aí é claro você entende que nenhuma sociedade eticamente desenvolvida pode tolerar que dois obrem no sentido da sua destruição e lembra daquela definição daquele problema ético a vantagem de um em detrimento da convivência o caso de corrupção é um caso é um problema ético justamente porque consagra a vitória consagra a satisfação do interesse de alguns poucos contra o interesse da da convivência entendida como a melhor possível então aqui eu queria propor e ainda faço uma última reflexão eu não sei se você percebeu mas na relação de corrupção porque corrupção é o atributo de uma relação corrupção é o atributo de uma relação é infelizmente os meios de comunicação às vezes acovardados costumam destacar só parte do problema que é o lado mais fraco da relação de corrupção acovardados porque o outro lado da relação de corrupção são custeadores mesmo patrocinadores garantidores econômicos da empresa de comunicação então você só se lembra que tem sujeito ativo e sujeito passivo quando algum jurista toma a palavra para falar sobre corrupção porque senão você tem a impressão que a corrupção é um ato isolado e o fulano é um corrupto isoladamente corrupto não é verdade corrupção é atributo de uma relação agora olha que relação estranha o servidor público que se tudo corresse bem era comprador de material escolar vira vendedor do seu poder de compra e o empresário que se tudo corresse bem seria vendedor de material escolar ele se torna episodicamente comprador do poder do poder de compra então existe uma inversão de papéis um borramento de identidades e isso nenhuma sociedade pode tolerar porque na hora que você violenta a identidade que é a sua você inviabiliza o princípio da responsabilidade nenhuma sociedade pode tolerar isso por isso as relações de corrupção são feitas na surdina são feitas na opacidade são feitas na calada da noite e como nem sempre a sociedade é eficaz para denunciá-las todas algumas se protraem no tempo fazendo a alegria de dois ou três e a tristeza da imensa maioria foi falado agora sobre confiança acredito que quando a gente fala de serviço público a confiança é essencial porque você confia quando você entra no processo eleitoral você está confiando em um determinado programa em uma determinada postura você também confia boa parte dos serviços públicos aos servidores a uma administração você confia que você vai ter a garantia de uma saúde de uma educação para botar seus filhos e o que a gente tem notado é que parece que a administração pública ela vem sofrendo do inverso de um aumento da desconfiança uma ampliação bastante significativa de toda a sociedade com relação à desconfiança um dos elementos que não é recente mas ultimamente que tem fervilhado aqui na discussão são as questões da transparência e o que a gente tem notado a transparência obviamente é essencial como o professor colocou o que está na opacidade é aquilo que é que não pode ser dito o que não pode ser dito o que não pode ser conhecido obviamente tem algum problema em cima disso mas muitas vezes a transparência é a transparência por si só ela é o meio por si só ela é quase como aquela cobra que engole seu próprio rabo ela se auto retroalimenta como que vocês veem essa questão da transparência e do aumento da desconfiança da população na administração pública bem isso que o Clóvis falou pode ser resumido num problema que é um problema histórico que vem desde do início da modernidade ou seja o interesse pessoal tornou-se virtude houve um tempo em que falar do interesse pessoal em detrimento da cidade da comunidade do interesse público era alguma coisa de aberrante hoje em dia nós consideramos que cada um deve trabalhar pelo seu interesse pessoal é a figura do empreendedor o empreendedor não é só o empresário todos somos empreendedores cada um cuida de si cada um investe em si mesmo e esse interesse próprio é que faz com que o indivíduo se sinta legitimado para defendê-lo até as últimas consequências o que esses dois estavam fazendo esses dois essas duas personagens que o Clóvis descreveu exatamente isso cuidando cada um do seu interesse próprio o que do ponto de vista da sociabilidade contemporânea é o normal é o que todo mundo faz e quem não faz isso não está sendo fiel ao espírito do capitalismo porque o capitalismo é isso é você empreender você investir para que você consiga competir de forma mais eficaz e ganhar é o que está acontecendo aqui nessa parceria cada um investiu no seu próprio interesse e o interesse pessoal o interesse limitado a um só indivíduo tornou-se critério para tudo inclusive critério moral presumo que nenhuma dessas duas personagens perdem o sono por conta da história que o Clóvis contou pelo contrário estão muito satisfeitos porque estão atendendo aos seus interesses próprios que vem antes de tudo antes de tudo então essa é a questão o servidor público essa palavra público que tornou-se bastante trivial no nosso vocabulário ela teria que recuperar o seu significado o seu peso isso é muito difícil porque o privado supera largamente o público o interesse individual supera largamente o interesse geral e nesse sentido então é que cada vez mais nós vemos essas batalhas pelo interesse pessoal na esfera pública a esfera pública não é mais o interesse público é o lugar onde interesses privados se colocam e vence aquele que conseguir a estratégia melhor do tipo aqui que o Clóvis descreveu então a questão ética ela se coloca dessa forma quer dizer os costumes substituíram o interesse público pelo interesse privado e o interesse privado é critério isso é que é importante é critério aquele que não defende o seu interesse aquele que não investe em si mesmo aquele que não luta pela sua própria sobrevivência competindo eficazmente com o outro através de todos os meios esse é um fracassado social esse não está à altura da sociedade que nós vivemos que é uma sociedade que encoraja o interesse pessoal então esse conflito entre o público e o privado a cidade a comunidade o espaço público e o interesse privado esse conflito ele vai se acirrando cada vez mais e a experiência mostra que o interesse público o critério pessoal o critério do investimento em si mesmo do individualismo portanto exacerbado cada vez mais ganha espaço em detrimento do interesse público e você acha que essa inversão de valores tem ampliado essa desconfiança da população com a ação do serviço público porque se eu penso nos meus valores se vale o reconhecimento sempre individual aquilo que é do público acaba sendo quase como um conflito contra os meus interesses e por isso eu tenho uma desconfiança de que se eu penso em mim aqueles que estão lá trabalhando também estão pensando neles e eles estão tentando ganhar de algum jeito tomar a máquina pública para fazer o bem para eles também do ponto de vista ético só existe valor quando ele é compartilhado isso que vocês chamam de desconfiança deriva dessa questão de que o valor agora é o valor vinculado ao interesse pessoal então eu tenho que desconfiar do outro porque do ponto de vista da sociabilidade competitiva é o valor dele contra o meu valor e nós não compartilhamos valores éticos sociais públicos então eu tenho sempre que tentar como se diz passar rasteira porque esse é o modo pelo qual o meu valor vai prevalecer agora o problema é entender-se que um valor exclusivamente pessoal possa realmente ser considerado um valor ético ele pode ser considerado um interesse não um valor então a grande confusão que se faz hoje em dia é entre interesse e valor você professor Clóvis confiança o senhor confia desconfia serviço público é um servidor olha a confiança no final das contas é um tipo de certeza uma certeza que nós temos diante de alguma coisa que nós não podemos verificar ou demonstrar assim eu tenho certeza que o sol vai se pôr daqui a pouco embora eu não possa verificar lá fora isto é confiança no pôr do sol só que essa confiança não nos interessa qual é a confiança que nos interessa a confiança que nos interessa é a confiança a respeito da ação do outro é nesse momento que a confiança entra para o nosso campo de reflexão então é fato que nós na nossa convivência confiamos não poderia ser diferente até porque não podemos estar em verificação permanente vocês por exemplo me convidaram para vir aqui hoje faz tempo e eu disse que viria é claro que lá quando eu disse que viria eu não estava aqui ainda você teve que confiar certeza a respeito do meu comportamento sem verificação a verificação aconteceu agora mas você teve que confiar durante todo esse tempo assim os líderes não podem estar do lado dos seus subordinados o tempo inteiro a confiança é necessária quando você contrata alguém para trabalhar para você ele vai começar amanhã mas você contrata hoje é impossível hoje verificar amanhã então a confiança é necessária está me acompanhando não é mastigando não é muito bem então o que é que você percebe que a gente confia o tempo inteiro porque a nossa capacidade de verificação é pífia você agora vai chegar em casa o William Bonner vai falar um monte de coisa não tem como verificar no Japão teve terremoto você confia de vez em quando ele mostra uma imagem para você não precisar confiar tanto nele você entra o professor Franklin vai viajar de avião ele não vai verificar as turbinas nem pede diploma de pilotagem para o comandante ele entra senta aperta o cinto e dorme confiança e o que é incrível o avião decola e aterriza lá onde você quer ir eu não sei como o cara enxerga no meio das nuvens por onde ele está indo mas ele desce lá onde você está então a gente confia o tempo inteiro os meus alunos quinta-feira vão lá na ECA ter aula e eles vão porque confiam que eu estarei lá e vice-versa nós nos encontramos aqui porque você confiou que eu viesse e vice-versa então a confiança é um jeito de conviver só que só que desconfiar também é legal assim sobretudo porque não somos todos confiáveis não somos todos confiáveis o tempo inteiro quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais quanto parceiro canalha quanto roedor de corda quanto traidor quanta gente indigna que você apostou e te fez tristeza determinou em você queda de potência então desconfiar também é legal eu não preciso te dizer que aqui nós chegamos numa situação interessantíssima que eu acho que é o que Edgar Morin chama de complexidade dos valores a confiança é é critério para conviver e a desconfiança também é está certo então agora aqui eu queria chamar a tua atenção para um um ponto é porque no final das contas a confiança não é bem é é o resultado ou digamos um instrumento de deliberação livre sobre a conduta não é você não confia porque quer e não desconfia porque quer no final das contas a confiança ela é uma espécie de resultado é de um de um de um de um outro critério de convivência que é a fidelidade e aqui é que eu queria é é chegar no ponto é no final das contas o que você pode escolher ou não é ser fiel é ou se você preferir você pode escolher ou não é ser digno de confiança mas confiar não porque é tanto é assim que muitas vezes queremos confiar mas não dá né porque porque já não seguramos mais na testa tanto chifre então não não tem como então no final das contas a fidelidade é sim é um tipo de critério de vida que é digamos condição da confiança em você e a fidelidade é digamos uma forma de você ser respeitador de de coisas que você já falou sobre você mesmo a fidelidade aos próprios valores a fidelidade a aquilo que você garantiu a fidelidade as coisas que você é enunciou a teu respeito né é isso aí é uma espécie de vínculo com o passado que nós mantemos para garantir uma certa identidade que nos permite conviver em sociedade então a fidelidade sim essa essa está nas nossas mãos você poderá ser fiel né mas você poderá ser infiel e a confiança em você dependerá desta maior ou menor fidelidade então agora respondendo sua pergunta você me pergunta pô administração pública o pessoal não confia mais porque não sei o que não sei que lá pois é será que poderia ser diferente afinal de contas todos nós vamos ser muito claros aqui o que é que nós conhecemos do trabalho dos gestores públicos quando eu digo nós eu digo nós que estamos fora da administração pública não é eu que sou professor etc o que que nós conhecemos da administração pública vamos ser sinceros nós conhecemos da administração pública aquilo que a mídia jornalística apresenta fora disso é extremamente difícil ter acesso ao trabalho do gestor ora todos nós sabemos que o trabalho jornalístico ele é realizado a partir de crivos propriamente jornalísticos quando o jornalista diz mostrando a vida como ela é aconteceu virou manchete o que pinta de novo pinta na tela da globo ou seja ele estabelece uma espécie de teoria de espelho entre o que aconteceu e a notícia sabemos que não é verdade sabemos que o jornalista ele reconstrói a realidade segundo critérios que são seus propriamente jornalísticos consagrados no campo jornalístico então é claro que quando você vai por exemplo avaliar a quantidade de informação que você tem a respeito do governo Alckmin do governo Haddad do governo Dilma o que você tem na mão é o que chegou para você nas páginas dos jornais dos telediários e assim por diante então é claro perceba diante dos critérios propriamente jornalísticos de identificação do que é noticiável a confiança a desconfiança é inexorável por quê? porque você tem servidores públicos que trabalham décadas na mais estrita honestidade cumprimento do seu dever e eficiência e competência pois esse não atende a nenhum critério de noticiabilidade esse permanecerá no escuro agora por outro lado aquele servidor público que resvalar na ilicitude esse vai ticar o primeiro critério para se tornar notícia e você que só tem acesso àquilo que a pauta te brindou você tomará a parte pelo todo e uma parte enviesada uma parte ideologizada uma parte marcada por intervenções de análise complexíssima que fazem com que você tenha do contexto completo da administração pública um olhar absolutamente desconfiador chegaram até algumas perguntas aqui que tocam um pouco no assunto que o professor Clóvis acabou de colocar acho que incitou um pouco as pessoas a comentar de mecanismos sobre influências para tentar resgatar a confiança e tudo mais eu acho que já foi até respondido por essa questão mas uma coisa colocada aqui e também por você Clóvis é a respeito dos valores muitas vezes a gente fala de hoje mesmo a gente teve aqui algumas empresas falando a respeito da sua missão e nós vemos que eles colocam também como os valores a ética ética seria um valor para a gente tratar dentro desse conceito quer que eu pode depois o professor não há um erro a ética é um campo imenso de conhecimento e o valor é uma inversão é a mesma coisa que você dizer que a matemática é um pedaço da aritmética quando na verdade sabemos que a aritmética que é um pedaço da matemática então os valores morais eles são é claro os valores morais são portanto um aspecto a ser estudado o curso de ética é um curso que dura um ano é um curso é um saber complexíssimo e no meio desse curso você tem a reflexão sobre os valores que é uma forma de discutir a ética entre tantas outras o professor começa lá com Aristóteles a ética cósmica a harmonização da própria natureza com a harmonia do cosmos a questão do meio termo a questão não sei o que depois podemos pensar numa ética cristã depois sei lá no pragmatismo no utilitarismo no cantismo e podemos ir vindo e fazer toda uma análise pois os valores eles são eles se inscrevem numa história do pensamento moral então dizer que a ética é um valor é você dizer que a comida é uma azeitona que o alimento é uma inversão da parte pelo todo o que a meu ver é um equívoco conceitual e é isso que eu tive e você professor Frank eu concordo mas eu acho que é mais do que um equívoco conceitual quando você transforma a ética em valor e a coloca como componente do comportamento empresarial você faz a mesma coisa que aconteceu com a famosa sustentabilidade que começou a ser um valor e acabou sendo um critério de marketing então quando você a minha empresa cultiva muitos valores entre os quais a ética essa espécie de qualificação ética de uma empresa ela entra no sistema corporativo como mais um componente e esse componente pode até servir de marketing de propaganda na medida em que a minha empresa se caracteriza como ética talvez a do outro não assim como a minha sustentável do outro não então isso aí é uma trivialização da ética e uma utilização da ética a serviço de interesses voltamos então sempre a mesma questão aí não se trata portanto de valor mas é da utilização da ética como um peseu do valor quer dizer como um falso valor que na verdade tem como como objetivo vender mais produtos então a ética e hoje em dia isso é muito comum a ética faz parte da publicidade a ética faz parte de um certo universo de qualificações que a empresa recebe em troca de um certo de uma imagem que ela quer projetar portanto é um uso digamos assim antiético da ética e eu queria assim puxando destacar algumas aberrações complementares você entra numa empresa e está lá valores e você tem lá honestidade transparência inovação ética e depois vem resultado como se não bastasse professor a palavra resultado quase sempre vem acompanhada da palavra foco você já viu alguma lista com foco na honestidade não o foco é sempre no resultado agora pense professor uma lista que um dos itens tem a palavra foco você percebe que é uma agressão a inteligência de uma criança de oito anos porque você vai a palavra foco é uma palavra da ótica importada para a ética recentemente você vai na oftalmologista ela diz assim vai lendo aí e ela vai diminuindo o tamanho da letra e de repente ela fala está difícil foca na terceira letra eu pergunto a você quando você foca na terceira letra o que acontece com a visão das outras letras você desfoca não é obrigado voltemos agora ao banner corporativo honestidade transparência ética e foco no resultado não é então isso deixa claro esse efeito cosmético da ética eu acredito que quando a gente está conversando aqui as pessoas começam a perceber as questões práticas da ética como o próprio professor Franklin Leopoldo colocou no início que a ética mais do que um conceito um tema ela é uma prática mas mesmo assim é constante a gente ouvir as pessoas falando isso é muito bonito tudo isso é muito bonito mas não serve para nada isso é muito conceitual na teoria é uma beleza então o que a gente poderia falar a respeito disso a ética de fato ela é muito teórica ou ela tem a ver com a nossa prática com o nosso dia a dia com a nossa convivência deixa eu falar para o professor Franklin fechar o trabalho que ele é dizer que a ética é muito teórica é mesmo uma estupidez sem precedente teórico é o marketing eu nunca vi cinco pês andando pela rua nem descendo de árvore a ética tem por objeto a conduta humana como pode ser teórico sabe que a palavra teoria tem uma origem etimológica teion ora o que quer dizer contemplando o divino e portanto tem a ver com uma certeza de que o divino sobretudo para os estoicos era a própria beleza da complementaridade funcional do cosmos nada tem a ver com o que estamos falando Aristóteles justamente dividia os saberes desta forma e a ética é tudo menos teórica a ética tem por objeto o mundo da vida de carne e osso a ética tem por objeto a vida das pessoas exatamente como elas agem e convivem a ética portanto é saber vivido portanto uma ética estritamente conceitual é uma ética amputada da sua parte fundamental sem a dimensão propriamente executiva e prática a ética não existe e por isso não se trata evidentemente de um saber estritamente teórico agora o que sim pode despertar a observação se me permitir é que muitas vezes para discutir como devemos agir a capacidade de pensamento do homem pode ir longe e pode tornar a análise a investigação ultra complexa mas isso é outra coisa o fato da investigação ética poder ser ultra complexa não quer dizer que a ética não seja voltada para a ação ela se consubstancia na ação e ela só existe para o agir para a vida de carne e osso então essa é a minha observação eu acrescentaria que o fato de se dizer muito que a ética é teórica que ela é uma disciplina teórica se deve ao fato de que no nosso mundo o que prevalece é a ciência técnica então tudo para nós é relativo a ciência técnica então nós tendemos a ver a ética como uma técnica de conduta o que seria a ética a maneira como eu devo me conduzir como é que eu devo me conduzir já vai de uma certa técnica e a partir daí então você tem a confusão entre a técnica do comportamento humano e a ética ou seja o fato de eu me comportar assim o assado e o valor que corresponde a esse comportamento nesse sentido então mas isso é uma coisa bem característica da nossa época tudo é científico e tudo é técnico por que a ética não seria ora a resposta já havia sido dado por Aristóteles ele dizia o seguinte você não pode demonstrar a certeza da sua ação o fato de que você faz o bem da mesma forma como você demonstra um teorema matemático o que é óbvio então o enfoque da o enfoque ético da conduta é muito diferente da apreciação factual da conduta e essa confusão que se faz e portanto quando nós falamos sempre de ética todo mundo pergunta como ser ético ou seja qual é a receita técnica para agir eticamente nunca se vai chegar a nenhuma porque é outro universo é outro horizonte de visão de mundo que faz com que nós possamos transformar a nossa conduta os fatos da nossa vida em critérios éticos e em valores o senhor colocou uma coisa muito interessante que é essa busca do como ser ético parece que o que a gente mais encontra é essa busca das receitas prontas como que eu faço para poder lidar com o meu chefe como eu faço para lidar com o meu filho que me atazana a vida como eu faço para ter uma atuação mais correta no meu dia a dia o que a gente poderia falar um pouco a respeito disso desse como eu faço essa coisa funcional o como o Clóvis acho que ele lembra de um livro que saiu aí fez algum sucesso um tempo atrás e o título do livro era vida modo de usar lembra desse livro eu acho que ilustra perfeitamente o fato de que você tem que ter uma bula ética e se você não tiver isso você se sente impossibilitado de se conduzir éticamente eu vou citar outro título que eu vi em Congonhas ontem dicas para ser feliz para sempre não deixou por menos porque para sempre provavelmente vai além do fim da vida não é? é para sempre mesmo é eu penso mas imagine você que a ética tenha a ver com escolhas que coletivamente fazemos e aí você percebe que nós estamos lidando com uma ideia anterior de liberdade e a leitura do Rousseau eu queria recomendar um texto pode recomendar um texto ou não é um texto que eu certamente eu me lembro que a primeira vez que eu li esse texto foi no primeiro ano da faculdade por sugestão do professor Lewandowski olha só e o texto é discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens é mas se você quiser se você botar só Rousseau discursos da desigualdade já sai na internet em português bem traduzido não tem problema e Rousseau explica o gato nasce gato já nasce sabendo viver como gato já tem no seu instinto todas as respostas para uma via de gato o gato não inventa moda gato gateia você tem gato na idade média já gateava como gateia o gato hoje o gato é irritantemente gato aliás quem tem gato em casa sabe o gato é insuportavelmente gato e se você pegar um gato com fome e botar do lado dele um prato de cereais de alpiste ele não come o alpiste ele morre de fome mas não come o alpiste como o pombo não come filé porque ele não arrisca então o pombo e o gato não descolam da sua natureza está certo eles são escravos da sua natureza regidos pela sua natureza limitados pela sua natureza pelo seu instinto está perfeito isso? então agora qual é a graça disso? eu diria até que a gente entende um pouco da natureza humana nessa perspectiva moderna a partir daí quer dizer o homem não é nem gato nem pombo por uma razão é porque o seu instinto não dá conta da vida o instinto é pobre a frase de Rousseau é assim e a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala isso significa que para o homem o homem vai além por isso o homem precisa aprender a viver porque a natureza não dá conta da sua vida então o homem inventa cria improvisa inova empreende pense em soluções nunca pensadas e assim por diante aí você vai dizer pô, mas então somos privilegiados dá a impressão né? é tanto que o homem se define como filho de Deus há meio caminho entre os animais e Deus e não sei o que dá o homem sempre se achou é essa liberdade agora é claro que essa liberdade não é privilégio nenhum não é? o professor Franklin é certamente o mais importante conhecedor de Sartre no Brasil era amigo não tem como é e o que que Sartre dizia? é somos condenados a ser livres não tem outro jeito então aí você pensa que essa liberdade pode ser é é unha e carne com uma certa angústia sabe? é perceber que não é fácil escolher não é fácil decidir não é fácil avançar é e muitas vezes essa essa liberdade pesa sobre os ombros como alguma coisa muito desagradável então eu pergunto a você como é que eu faço para diminuir essa sensação desagradável né? de ter que livremente decidir como é que eu faço para diminuir? diz diz eu tenho 30 opções isso me me mata como é que eu faço para diminuir esse sentimento? diz diz eu vou na livraria de congonhas e compro 10 lições para ser feliz porque aí eu não preciso escolher mais nada eu vendi a minha vida a um especialista eu terceirizei agora você acha mesmo que um americano que nunca te viu tem dicas que você que convive com você há 40 anos não achou? porra o professor o professor o professor o professor o professor o professor pegando o gancho e aproveitando a citação do professor Clóvis nós somos condenados a ser livres? sim segundo essa teoria que ele citou a liberdade sempre foi vista como uma faculdade que enaltece o homem o homem é diferente dos animais que você pode escolher etc o Sartre colocou isso de forma mais lúcida talvez fosse melhor se não fôssemos livres há uma anedota que se conta ele falou do formigueiro vou voltar ao formigueiro então você tem aquela coisa que nos parece assim ultra pobre todas aquelas formiguinhas em fila levando a folhinha lá para o formigueiro e tal e vamos imaginar a seguinte situação de repente uma formiga para no meio do caminho e diz o que eu estou fazendo qual o sentido da minha vida porque eu estou aqui de onde eu vim para onde eu vou então o que aconteceria com isso você teria a desestabilização da espécie simplesmente aconteceria isso a implosão do formigueiro então o que acontece conosco é que nós corremos todos os dias esse risco porque volta e meia nós estamos nos perguntando qual o sentido da minha vida por que eu vou fazer isso o que eu tenho que escolher por que isso e não aquilo então acontece que a estratégia não é você se alegrar com a liberdade pelo contrário é você ocultá-la e você se determinar o máximo possível de várias maneiras uma das estratégias é essa é você encontrar um manual de vida que te dê que já escolheu por você e você tem apenas que seguir aquilo seguir aquela receita então isso é muito natural porque evidentemente a escolha a liberdade ela pesa o Sartre já que ele citou o Sartre a liberdade pesa tanto quanto a fatalidade que você não pode se livrar dela mesmo quando você renuncia à liberdade você faz isso porque você é livre para fazer isso quando você deixa de escolher quando você omite etc você está sempre exercendo a sua liberdade é impossível não exercê-la mas é possível segundo estratégias ocultar essa essa liberdade para que você então não se sinta responsável a todo momento por todas as suas ações então essa é a a questão digamos assim da angústia vem disso a liberdade se ela for completa a responsabilidade também é o alcance da liberdade o alcance da responsabilidade se correspondem e nós não evidentemente ninguém se sente bem assim ninguém se sente à vontade com isso então nós procuramos estratégias que venham a ocultar essa liberdade e que venhamos então a nos determinar há uma certa ideia de que quando a pessoa se deixa determinar ela não é livre ela é heterônoma uma série de críticas que se fazem a esse tipo de coisa mas o que nós mais gostaríamos que acontecesse é que nós nos determinássemos nós fôssemos determinados a fazer aquilo que fazemos o Sartre tem um livro o primeiro livro dele se chama Náusea o personagem desse livro ele diz o seguinte infelizmente a nossa vida não é um romance policial bem escrito que um romance policial bem escrito está tudo encaixado tudo arrumadinho até chegar ao desfecho final que é a revelação do assassino a nossa vida não a nossa vida vai por muitos caminhos e nós não conseguimos o encadeamento parece que num autor então assim o que a nossa vida precisa é de um bom autor de romance policial para colocar tudo em ordem e dar sentido a tudo que nós fazemos bom não há melhor forma de interromper esse papo e não concluí-lo porque concluir isso seria um absurdo a gente fazer uma conclusão mas interromper para futuros bons encontros como este e eu queria mais uma vez agradecer a todos aqui presente e aos professores que nos deram essa oportunidade desse papo que me arrepiou esse final um pouco então acho que é por isso que o mais profundo é a pele porque é aí que mora a nossa a nossa víscera então mais uma vez obrigado por todos obrigado professores e eu gostaria de convidar a todos porque o congresso não pode interromper dessa forma por isso que a gente está oferecendo um coquetel para que se a ética é a arte da convivência a gente possa conviver um pouco mais embriagarmos um pouco não apenas de cerveja mas também da companhia entre nós que a gente possa continuar um pouco dessa nossa conversa tá ok? muito obrigado e uma última informação por favor apenas uma última informação é apenas um informativo a respeito já que a gente falou de corrupção hoje que vai ter um não é não é pra ninguém não é um curso de formação em corrupção não mas sim um seminário sobre a lei de anticorrupção que vai acontecer na terça-feira dia 25 tá e quem quiser informações inscrições tá no site da fundap na fundapsp.gov.br então bom coquetel a todos e nos vemos muitas outras vezes a todos e nos vemos Obrigado.